Música Vamos produzir? Bota pra moeta, valendo, começa Começam as emoções Agora de Laderense e Rayon Rayon e Laderense, quem vencer Tá livre, quem perder Tá off, tá rebaixado Pra segunda divisão, de novo Levanta a cabeça, tem opções, na direita, na esquerda O passe vem a frente, ele recebe, toca Pra trás, que é o que jogada, que golaço De qualidade Que tacada de sinuca Gol É do Laderense Que passou como quis Da marcação com calma, tranquilidade Frio e Calculista, abre o placar No Medeirão agora Quando eram decorridos Sete minutos da primeira etapa A equipe do Vai lá Vem o Laderense E marcou o primeiro dele na competição Segundo do Laderense Pra ampliar a avança Falta em cima do Eli Mas não há tempo para mais nada Fim de papo Termina a primeira divisão Termina a primeira divisão Termina uma história Para o Rayon Na primeira divisão A equipe é rebaixada Pra segunda divisão O Laderense escapa Vence quando precisou vencer E mantém-se Consegue sustentar essa barra E jogará a primeira divisão No ano que vem